O governador afirma que ele tem muito dinheiro em caixa, fruto da concessão da CEDA a iniciativa privada. Mas esses recursos são para investimento. Tem que pagar folha, despesas de custeio, enfim, que isso tem que ser com ICMS. Mas a gente está esperançoso. Entrar em 2023 tem que ser sempre com esperança, acreditando que em 2023 será bem melhor que em 2022.